A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual a abelha, precisa de uma flor Alô, Floripa! Alô, Santa e bela Catarina! O nosso amor tá bagunçado Eu não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua O nosso amor tá bagunçado A culpa é de quem? E a culpa é toda sua Vou beber de palimba Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Quero não, mas viver Pra aquele amor Essa é a pegada mais fandangueira que eu conheço Fica amor Por favor, não de javo Mas fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor meu E te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor meu Que te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Mas como eu quero encontrar um grande amor Mas como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu quero encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos teus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Você até já encontrou outra pessoa Você até já conseguiu me esquecer Já faz um ano, olha como o tempo voa Mas mesmo assim ainda penso em você Dizem que um amor segura com o outro Meu Deus do céu, isso é uma grande mentira Uma ferida de amor nunca segura Nem outro amor e nem o tempo cicatriza Coração machucado, tá sofrendo de amor Vivendo abandonado É menino de rua sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Coração machucado, tá sofrendo de amor Vivendo abandonado É menino de rua sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Só quem tá feliz Faz barulho aí que eu quero ver Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz Felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz Felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Eu já vi essa flor no jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim No meu jardim nada mais me consoma Tenho esperança de um dia te encontrar A linda flor não vou mais te esquecer Cozinha da minha vida Só gostei de você A linda flor não vou mais te esquecer Cozinha da minha vida Só gostei de você O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu o teu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem Já não me quer bem Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida Não sejas bandida No baile da vida E patrocina o churrascão Em alto mar A mulherada De copo na mão Pequino e vio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe bem branca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O Valdir Vaza Nunca aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe bem branca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O Valdir Vaza Nunca aparece Cabeça branca Cabeça branca É um cidadão de bem É um empresário Que precisa relaxar Vindo semana Ele pega as novinhas E pra torcina O churrasco Eu venho ao tomar A mulherada De copo na mão Pequino e vio dental Postando foto Na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe bem branca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O Valdir Vaza Não aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca O champanhe bem branca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa Nunca aparece Eu... Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Quando eu me separei Soube uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeça aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Uma outra pessoa Mandão de montão Eu fiquei sem amor Retução neues E nanicidade Eu fiquei sem amor De paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Levar-te comigo não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Levar-te comigo não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Tô pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Levar-te comigo não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Levar-te comigo não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Quem tá feliz foi barulho aí em Floripa Alô, Moacir Franco De muito longe vem uma canção Suavemente como uma oração É o anjo azul Entre pluma e véu Veio abrir pra nós Os portões do céu A nuvem branca São sonhos meus O sol que apaga São os beijos teus E as estrelas são A felicidade É o nosso amor Para a eternidade E muito longe Vem essa canção Fazer um sol Fazer um sol Nosso coração Vem comigo ver Dá-me a tua mão Vem andar no céu Com os pés no chão A nuvem branca São os sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus E as estrelas são A felicidade E o nosso amor Para a eternidade E muito longe Vem essa canção Trazendo paz Com o meu coração Música Tá muito longe Vai essa canção Rasgando o céu Como uma oração Ela vem dizer Pro meu coração Que eu te quero mais Mais que a salvação A nuvem branca São os sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus E as estrelas são A felicidade E o nosso amor Para a eternidade A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Tô escabriado Se eu falar contigo Devo ser pelo lado Porque são sintomas Desse apaixonado A paixão maltrata A paixão maltrata A paixão judia A paixão judia Um apaixonado A paixão maltrata Casa Luiz Paulo Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Que eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Que eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação Eu vou beber mais uma Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Que eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Porque vocês são as minhas amigas E de amigo não se esconde na... Ei! Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação Eu vou beber mais uma Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na tua casa Quero ir ao cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tchau 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 Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da gordia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando os compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela que meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu comei cigarro, caí no barro e bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Foi por causa dela que hoje eu não fumo e nem bebo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela guia E quando os amigos que nos rodeiam vem perguntar Por qual o motivo que decidi mudar tanto assim Eu não me envergonho e logo respondo que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu comei cigarro, caí no barro e bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu comei cigarro, caí no barro e bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Quem tá feliz faz barulho aí que eu quero ouvir